Música Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, sem parar Pula, pula, pipoquinha, pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, sem parar Pula, pula, pipoquinha, pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, sem parar Pula, pula, pipoquinha, pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, sem parar Pula, pula, pipoquinha, pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, sem parar Pula, pula, pipoquinha, pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha Pula, pula, pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha Pula, pula, se parar Pula, pula, pipoquinha Pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha Pula, pula, se parar Pula, pula, pipoquinha Pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, se para Pula, pula, pipoquinha, pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha Pula, pula, se parou Pula, pula, pipoquinha Pra crescer e restaurar Gente, que coisa linda Salva de palmas aí pros nossos alunos Meu primeiro e segundo alunos Parabéns, linda dança Pelo painel aqui Olha, dá raiado certo pra tirar fotos Quem quiser pode Aproveitar, viu? Já tira as fotos Nós vamos organizar a nossa A nossa quadrilha do Terceiro, quarto E quinto ano, ok? Então vamos nos preparando Nós vamos esperar só um pouquinho Porque tem alguns alunos que estão É, só um pouquinho Que nós vamos esperar Enquanto isso, gente, vai ter barraquinha Tá bom? Tem a... Então nós vamos organizar, tá? E vai ter música, barraquinha Ali, olha, o painel pra fotos Vamos aproveitar a nossa festa Gente, essa festa linda aí Dos alunos do Terceiro Serviço Médio É promovida por eles E a escola certa aí Apoiando Junto com todas as famílias Muito obrigada, tá? Famílias aí E os nossos alunos, né? Do Fundamental 1 Obrigada as famílias Do Fundamental 2 Do Sexta 1 ano Do Ensino Médio Nós estamos contando Com o apoio de cada um de vocês Para o sucesso da festa Dos nossos alunos aí Do Terceiro e Seto É o quarto arraial do século E eu vim agora pra presença Então, vamos tirar fotos, ok? Valeu, Heitor Pra gás que tá aqui Neste dia nosso evento Muito obrigada, tá, Heitor? E nós queremos agradecer aqui, tá, gente? A Secretaria de Obras Que cedeu esse espaço Para que nós pudéssemos fazer o evento Os moradores, né? Que estão aqui próximos Que compartilharam conosco aí Né? Né? Nesse espaço também Agradecer a presidita Prefeitura Municipal de Família Agradecer também Polícia Militar Corpo de Bombeiros Então, assim Toda essa Essa parceria, né? Que o CEPRO faz É que faz com que nossos eventos Sejam um sucesso, tá? Obrigada Nábila, Fátima A festa tá acontecendo aqui Na Secretaria de Obras No bairro Pará, viu? É o Arraial do CEPRO Sejam muito bem-vindos A festa tá só começando Olha Sejam muito bem-vindos A festa tá aqui O Arraial do CEPRO Bem-vindos 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 A festa tá aqui O Arraial do CEPRO E aí O Arraial do CEPRO O Arraial do CEPRO A Flávia é 60 dias O Arraial do CEPRO E aí O Arraial do CEPRO 60 dias A gente é tão legal de entrar na escola e temos uma grama de virtual, com a amargura da loja para a gente ficar aqui em casa. Vamos agora pra vocês, vamos para a tutti. Nós vamos para o nosso canal. Vamos lá, pessoal! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?